Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, pela última do dia, Banco Pan, justamente para tirar ele do caminho, é uma operação financeira bancária, com foco nas classes C, D e E, nos dá aí uma clareza da estratégia, saber que esse foco é nessas classes, o controle completo do BTG, a substituição foi feita e entrou na carteira por causa da compra da Mosaico por eles, que acabou justamente sendo paga com troca de ações, está explicado mais a fundo na análise do segundo trimestre de 2021, que está aqui embaixo na descrição, eu continuo, obviamente, com frio, como dá para ver, estou todo empacotadinho, a operação vem com consistência, é o que acaba entregando resultados sólidos todo trimestre, aqui um acompanhamento, sem encher linguiça, sem nada, bem direto ao ponto, dois pontos a citar primeiramente, em primeiro lugar, claro, conservadorismo aplicado, a carteira de crédito está estacionada, como a gente vai ver pelos números daqui a pouco, meio que jogando parado, justamente para entender o momento que eu acho ótimo, ajuda no controle de inadimplência, ajuda a não estender demais nesse momento de tensão, mudança política e por aí vai. O segundo ponto é a intenção de atuar no crédito para auxílio Brasil, eu acho uma péssima ideia, risco de imagem e sustentabilidade desse tipo de operação é completamente questionável, não altera a tese de forma brusca, mas eu adoraria que eles repensassem magicamente nesse meio período, basicamente esses pontos que a gente tem a mais para tocar, tivemos aí um aumento da posição que foi triplicada na operação, fica aberto no final do vídeo, então daí eu comento mais lá. Os destaques mostram uma operação conservadora, a continuidade do aumento de clientes e volume transacionado, mas com controle da expansão do risco, então tem um aumento de clientes transacionando mais, mas a carteira ali continua estável, a carteira de crédito, então não estou estendendo mais capacidade de alavancagem para cada cliente, eu estou simplesmente diversificando mais e mantendo a carteira estável. E aí isso acaba refletindo no lucro líquido que também fica estável, como dito antes, vejo como positivo esse conservadorismo. A curva dos clientes mostra o forte crescimento de forma visual, se a gente olhar ali dois anos atrás, no segundo trimestre 2020, dá para ver o nível da agressividade do crescimento. Os clientes de banking com crescimento também e o custo de aquisição dos clientes mantidos em níveis baixos. Lembrando que banking nada mais é do que cliente que tem conta corrente ou cartão de crédito, um pouco mais de dados sobre a parte de banking para dar um pouco mais de cor, só para quem quiser dar o pause, eu não vejo como propriamente relevante, a gente vem acompanhando todo trimestre. Carteira de crédito na tela estável, apenas para a informação de vocês, como dito, a gente tem a carteira com participação dos clientes de banking, com inadimplência controlada, o que é bem positivo, não só não foi afetado o que foi comentado no primeiro trimestre de 2022, da over 15 a 90, quem estava devendo há mais de 15 dias, mas abaixo de 90, que deu uma apontada, não só não teve o efeito disso no over 90, que é quem deve há mais de 90 dias, como também tivemos uma redução, o que acaba sendo bem positivo em geral para a operação, mostra controle e mostra conhecimento de como lidar com esse tipo de cliente. O cliente, a base deles, o cliente alvo deles. E como sempre, vale lembrar, a tranquilidade maior vem de 88% da carteira colateralizada, inclusive a gente tem um aumento nos gastos justamente pela quantidade de medidas tomadas para mitigar um aumento na inadimplência, como, por exemplo, busca e apreensão de veículo e por aí vai, e com apenas 0,6% da carteira em renegociação, é um aumento do 0,3% do primeiro trimestre de 2022, mas ainda assim, muito tranquilo, a abertura da carteira de crédito justamente aí na tela para vocês verem. Destaques financeiros da operação na tela, nada fora do já conversado, para o pause, para quem quiser dar uma olhada nesses outros quadros mais gráficos, mais gráfico de barra. O quadro mais amplo de originação é interessante, mostra a ampliação da diversificação do banco nesse período, um pouquinho mais longo ali, especialmente o efeito da Banking Unit, da unidade de bank, e esse efeito que tem na diversificação da operação, hoje é uma operação bem mais diversificada do que antigamente, que era basicamente consignado em veículo. Não vejo necessidade, mas para quem quiser ir mais a fundo, a gente abre área por área. O consignado e FGTS já na tela para o pause, não vou ficar me estendendo aqui. Financiamento de veículos na sequência também para o pause, só para vocês não terem que ir no RI da empresa e baixar a apresentação. Cartões na sequência, justamente, pause, pause, pause para quem quiser. Seguros, por último, com crescimento contínuo e aumento dos prêmios, mas basicamente é isso, uma operação muito tranquila, sem muita necessidade de aprofundamento nesse momento. As partes ali que a gente tem de possível problemático ali, seria justamente a inadimplência que está super controlada, o lucro está estável por causa do conservadorismo aplicado, que eu vejo como positivo. Não quero esgaçar demais esse negócio nesse período mais tenso de mudança de governo, de inflação mais alta, juros mais altos e por aí vai. A minha posição está aqui do lado. A primeira parte mais residual da substituição de mosaico por Bacupã. Isso não considera o bônus de subscrição. O bônus de subscrição foi considerado como lucro ali. Dicas de passagem, ali embaixo a gente vê, no R$ 7,07, a posição triplicada naquela posição ali. E abaixo, mais abaixo ali, justamente a mosaico, as que foram realizadas enquanto ainda eram mosaicos, enquanto ainda eram mosaicos, só para a informação de vocês do andamento até agora. Ficou um pouco complexo, mas eu acho que deu para entender. Com o andamento positivo da operação e preço descontado, a posição foi triplicada, algo que eu tinha falado algumas vezes que tinha interesse em aumentar. Aproveitei aquele momento ali para aumentar. Vejo a operação com feijão com arroz e evoluindo. Gosto da capacidade de manter a operação consistente que eles têm, especialmente lidando com faixa de renda mais baixa, o controle de inadimplência que eles mostram é bem legal. E justamente esse é um dos pontos, o domínio que eles têm sobre a operação, tanto na capacidade de expandir os produtos, quanto o controle da inadimplência e a visão conservadora, o que me deixa bem tranquilo com a operação, compondo o portfólio, acho que é uma boa opção. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Até amanhã com mais análise. Eu, Movimentos da Semana. Valeu, galera. Beijão.